Pois é, a gente prometeu, e tá aí, a gente lança o e-book, vamos falar um pouco de e-bookismo no período do e-bookismo. É um assunto mais amplo, a gente já fez muitos programas a respeito disso, estamos consolidando parte disso no e-book, a gente estruturou uma maneira de pensar o assunto, mas a gente tem muito assunto, tem assunto para dar com pau. Vamos abordar aqui, por exemplo, uma parte, uma fração do que a gente tem analisado nos últimos anos, nesse programa de hoje, e que nós nem entramos em detalhe lá no e-book, mas vale a pena como visão complementar para quem depois quiser estudar um pouco mais lá. Bom, esse é um famoso programa Jabá, não porque a gente vai ficar falando para vocês comprarem o e-book, mas porque a gente vai falar de um tema que é óbvio, é o tema do e-book, então é um programa Jabá sim. É uma temática que daria para fazer programa, dá para fazer audio-oeste, dá para fazer e-book, dá para fazer um monte de coisa, mas dá para passar tempos falando isso, tem muita literatura sobre isso, porque de verdade é um tema literalmente sem fim, tá? É impressionante a quantidade de absurdos que a gente vem levantando nesses últimos, sei lá, 12 meses pelo menos, que eu estou falando só do tempo de levantamento de organização de material para o e-book. Mas se você saiu da bolha, a gente vê isso todo dia no Twitter, a gente vê no YouTube casos bizarríssimos, vale a pena esticar? Vale, eu não tenho a menor dúvida não, tá? E eu vou explicar daqui a pouco. Por que vale a pena sim? Daqui a pouco a gente volta. Vamos pensar em comunicação? Saindo da bolha Menos notícia, mais informação para você Bom, sem mais delongas, vamos começar aqui nosso jabá curtíssimo. O jabá vai ser, obviamente, falar do livro, ele está lá na nossa loja, www.lojasaindodabolha.com.br E o novo e-book chama-se Manual do Guerrilheiro Anti-Woke. A ideia é estruturar o pensamento a partir da origem, para entender que bicho que a gente está mexendo. E aí a gente dedica uma boa parte aos personagens, que a gente chama de ecossistema. Esse ecossistema é importante porque vai mostrar quem que adianta mexer, quem que não adianta mexer, aonde se a gente tampar o buraco, o fluxo para, tá? Eu acho que a peça principal é entender quem é quem dentro desse universo, para poder saber, um, se vale a pena debater, contradizer essa turma, ou se valendo como, e quem é mais suscetível a estar mais aberto a uma mudança de posição, que na verdade é um ajuste de posição, vamos chamar assim, tá? Porque a gente não está aqui para mudar a cabeça de ninguém na marra. Muito bem, então o nosso e-book está lá, então www.lojasaindabolha.com.br www.lojasaindabolha.com.br E aí vocês entram lá no menu, tem o item e-books, e vocês têm as opções que são de comprar só o e-book em PDF, comprar o e-book com o audiobook junto, normalmente a gente faz essas duas opções, e agora a gente acrescentou duas opções junto, então só o e-book com uma caneca, que é a nossa modelo de caneca anti-walk, ou o conjunto completo, que seria o e-book, o audiobook e a caneca anti-walk, tá? Então são quatro opções lá que tem à disposição. Tem todas as formas de pagamento, qualquer coisa vocês podem mandar o e-mail lá para o e-mail de contato que tiver lá no site, a gente dá uma mão se precisar de alguma coisa, tá bom? É isso aí, fora isso, não, não vou esquecer, vou falar do Pix, né? O Pix é super importante, para quem não quiser comprar nada agora, pode ajudar a gente no Pix também. 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais, pingado, não é seco. Ou 1 real por episódio, que também ajuda pra caramba. Já vai rapidinho? Vamos embora. Muito bem, por que a gente tem certeza que este é um tema que vale a pena ser repisado ad náusea? Porque a gente está tão imerso nele, a coisa correu tão solta nos últimos anos, com tamanha cobertura de mídia, que eu juro que a gente não está percebendo mais. Não está percebendo quando a gente está passando no meio dessa floresta, a gente não está vendo a floresta mais, tá? Geral, vocês, nós, aqui, todo mundo, tá? Isso aí começa a ficar, a gente começa a perder um pouco a sensibilidade de perceber as coisas. Vamos dizer o seguinte, quando você trabalha com publicidade, você tem dois caminhos para um sucesso em uma campanha, tá? Você tem a possibilidade, em conjunto melhor, mas você tem a possibilidade de qualidade de mensagem e você tem quantidade de impacto. E eu quero começar por aí, eu quero começar falando, inclusive, de qualidade de mensagem. Vamos começar, então, dizendo o seguinte, a gente está habituado, como consumidor de bens e serviços, a analisar, ou pelo menos achar que está analisando, a compra de um produto, tá? A partir de um conjunto de atributos dele. Ah, a lâmina barbear, a lâmina de barbear lá, deixa a minha pele mais lisa, né? Ah, o arroz, sei lá, tio João é mais limpinho, nem precisa lavar. Ah, o carro modelo X tem 214 airbags, então ele é muito mais seguro, tá? E vega bem, eu estou falando isso com o coração muito tranquilo, porque eu sou publicitário e eu caio exatamente nas mesmas armadilhas que todo mundo cai. Por trás das campanhas de publicidade, não em todas, obviamente, mas em muitos casos você tem uma mensagem secundária que o pessoal de marketing digital, hoje em dia, tá? Chama de reconhecimento de dor do consumidor, do potencial consumidor, tá? É nome novo para coisa antiga, tá? Essa história da dor já existe há muito tempo. E o que é essa dor? A dor do sujeito é o que vai fazer ele eventualmente pagar, e se possível pagar mais caro para ter a pele mais lisinha usando aquela lâmina. E aí você mostra um filme de um sujeito, é bem comum isso vocês vão lembrar, mostra um sujeito que tem, todo mundo sabe que ele é emberbe, ele não tem um pelo na cara, e ele fazendo a barba com a cara cheia de creme de barbear para disfarçar o fato de que ele não tem barba, e ele passa a lâmina super rápido e a pele fica parecendo um pêssego, tá? Todo mundo sabe que esse cara não tem barba nenhuma, né? E se ele tinha, eles já fizeram a barba antes, já até depilaram a cara do sujeito para ficar liso daquele jeito. Mas tem algumas coisas aí acontecendo além dessa cara de pau. A lâmina passou super rápido, não passou? Então, tem uma mensagem aí de rapidez. É um puta saco você ficar de manhã se barbeando, gastando um tempão, né? E aí com isso eu vendi, entre aspas, que se você comprar a minha lâmina, essa sua parte chata da manhã acaba mais rápido, tá? Eu não estou vendendo a lâmina, estou vendendo essa facilidade, eu estou vendendo esse benefício, a tal da dor que o pessoal fala. O sujeito do anúncio, a cara limpa lá, termina com a cara lindona, perfeita, né? Isso quer dizer o quê? Significa que, poxa vida, eu não vou cortar a minha cara, não vai ser uns bifinhos, não vai ser aqueles pontinhos de sangue eventualmente quando tiver me barbeando. E o sujeito geralmente é bonito, o que significa que provavelmente depois de me barbear com aquela lâmina, eu vou ficar mais bonito. Não estou dizendo que eu vou ficar igual a ele, mas eu estou assumindo no meu inconsciente que eu vou ficar mais bonito, tá? Isso tudo, gente, está empacotado em 5, 10 segundos de mensagem que a gente assiste e vê, na verdade, o quê? Vê um cara, quem sabe que é sem barba, se barbeando. Mas está lá. Se isso é o suficiente para fazer o sujeito comprar a sua lâmina, você como anunciante ou não, não dá para afirmar. Mas se eu fizer isso melhor que o meu concorrente, eu vou ter mais chances de vender a lâmina, sacou? Portanto, o importante é a mensagem por detrás da mensagem. E quem é bom nesse riscado consegue trabalhar muito bem com as expectativas das pessoas, mesmo quando o produto é fraco ou é caro demais para aquilo que ele oferece. Percebe que tem um paralelo importante aqui? Qual a linha de comunicação? Então, vamos lá. O que é vendido para o seguidor woke? Que ele é bacana. Que ele é um cara que luta contra o mal. Que ele é moralmente superior. Que ele sabe das coisas. Ele é um cara que sabe das coisas. É um inteligentão. Mas é óbvio que ele não é nada disso. E veja, eu não sou, ninguém é, ninguém é tão moralmente superior à média das pessoas para ter o direito de puxar para si como se deve comportar o conjunto da humanidade a partir de teorias, no caso o woke, que são simplesmente malucas, não tem comprovação prática nenhuma, nenhum histórico na história humana. Certo? Ah, homens podem engravidar. É isso. Chegamos nesse ponto. Então, assim, você pode falar de boca cheia, isso, e se sentir bom. Você pode se sentir moralmente superior dizendo que homens podem se engravidar. Viu como o discurso é bom dos caras? Então, vamos lá. Vou pegar o caso, então, de gordofobia, porque isso, inclusive, é mais fácil. Você pode, sem correr o risco de ofender uma pessoa, criticá-la. Criticá-la duramente porque ela é gorda. Sua esposa pode fazer isso com você, né, meu amigo? Mas e as outras pessoas podem? Não, claro que não pode. No máximo que a gente faz, normalmente, por questão de skill social que a gente tem, é dar um toque para o amite, né? Pô, cara, dá um jeito nessa barriguinha aí e tal. O cara parece uma morsa, né? E você fala que ele tem uma barriguinha. Aí você fala que a gordura visceral não é boa, risco de problema cardíaco, diabetes, sei lá. O básico. Portanto, se você achar que o assunto tem a ver, existe abertura para isso, até porque você tem proximidade, você está falando com um cara que é relativamente íntimo, você chega, eventualmente, para ele dar um toque, mas você já não chega para um estranho criticando ele. Sei lá, você está sentado no restaurante, você não chega para o cara da mesa lá, pô, cara, ele vai comer isso tudo. Você está louco, cara? Olha o tamanho da sua barriga, sua gordura visceral. Não existe isso, certo? Mas vamos ser franco, então. Pensando sob a ótica woke, ninguém sai na rua gritando, ah, olha esse gordo. Que nem eu falei, o cara da pizzaria gritando, ah, gordão, não come isso e tal. Gordo burro, né? Gritando de janela do carro, né? Isso é sonho do woke, tá? Isso é o sonho do woke. Ele vive essa realidade criada na cabeça dele, onde as pessoas ficam xingando o gordo e o cara chega em casa e, sei lá, começa a chorar, tá? Essa é a realidade que o woke tem na cabeça dele. Quando, na verdade, isso não ocorre, porque caso ocorra com você, comigo, qualquer um, e o cara fala, ah, você é o gordo, não sei o que lá, não me enrola, eu não te conheço, o gordo é o teu pai que parece um mamuto, seu, né? Desgraçado. Pronto, acabou. E eu não vou chorar em casa por causa do idiota. Mas, a gente tá falando e a mensagem. A mensagem woke é desrespeitar os mais gordos é feio. E não tem novidade nenhuma aí, concorda comigo? Mas, e a mensagem por trás? A mensagem por trás da mensagem? Ah, aí tem várias. E aí tem três lados, né? Três lados. Tem o lado do woke, tem o lado do gordo, e tem o lado do não gordo, não woke, tá? Vamos pelo woke pra começar, que é o nosso público. Se você é o woke e luta contra gordofobia, você é um cara do bem. Você é um cara, porra, cara bacana. E como eu sou fantástico, às vezes. Você é uma referência moral da sociedade, apesar de só fazer o básico, que é não desrespeitar o outro, né? Você não xinga o outro de gordo, porque é básico, ninguém faz isso. Você não vai, ainda que seja importante, aí começa um problema. Você não vai dar um toque pro seu amigo quando ele estiver com barriga de cerveja. Por quê? Porque não se faz isso. Mas isso é importante, né? Ao não dar o palpite, quando você tem a possibilidade, você não dá o palpite, o que eu quero dizer assim, o conselho pro seu amigo próximo, evidente. E ainda valorizar a gordura como algo especialmente incrível e belo, você tá indiretamente apoiando uma forma de vida menos saudável que não interessa a ninguém. a não ser as empresas de alimentação, por exemplo, que te entopem de lixo. Não é verdade? É. Olha que show para as empresas alimentícias, então, esse papo de gordofobia, né? Com esse lixo todo, sem culpa, come à vontade, toda essa porcaria, esse monte de tranqueira, porque você é bonito assim, você tá saudável assim. E você pode até eventualmente ser, mas vai ter um preço a longo prazo, ou já está tendo um preço agora. Seu joelho pode ficar mais complicado, porque você tá acima do peso, aquela coisa, todos sabem. Olha que bonito para a indústria farmacêutica, a gordofobia. Quanto remedinho da hora eles vão vender para controle de pressão, de diabetes, quanto internação da hora vai ter rendendo uma grana a mais aí por aí fora, né? E o que o cara que foi conscientizado, teoricamente, ganharia com isso? Ele ganharia o direito de não se preocupar com coisa chata, do tipo comer super certo. Só isso. Ele não precisa ser vegano, quieto, nada. É só não comer lasanha congelada três vezes por semana, por exemplo. É só não se entubar com suco que não é suco de verdade. Aquele suco que você olha a embalagem, a caixinha na embalagem, está dizendo que não é suco porra nenhuma. Mas, pô, e os meus lucros, né? Pensa a indústria. Não é por aí? Então, vamos lá. Eu falei dos três lados, né? Primeiro, o woke. Vamos falar do gordinho. Pois é. A mensagem direta dentro da gordofobia é a de liberação de maus hábitos. Está liberado. E não de respeito próprio ou de autoafirmação. Ela é muito, mas muito eficiente porque ela cala, inclusive a ciência que já está mais do que consolidada ao redor desse tema. Todo mundo sabe que faz mal você ficar com um monte de porcaria comendo o dia inteiro com excesso de sal, aquela coisa toda. Eu estou falando, veja bem, não estou dando lição de moral a ninguém, é que eu estou falando com vocês fumando, tá? Acabei de comer meia barra de chocolate, mas estou falando muito sério. Portanto, não estou fazendo propaganda de dieta de sal. Estou falando sobre gordofobia, tá bom? Eu já vi, por exemplo, uma gordinha liberando lista de médicos em uma rede social. São médicos não gordofóbicos. E o que é isso? É o médico que não fala para o paciente que ele está com problema de sobrepeso mesmo quando o problema do cara é sobrepeso. Então, a mulher fala, olha esses médicos não falam sobre gordura, vai lá, você pode ser gordinho sem culpa ainda no médico. Olha que loucura. Lá no livro, sem querer jabazar, mas é porque não vai dar para mencionar tudo aqui e também nem tudo lá, é o que a gente chama do tal do ecossistema woke. Nesse intervalo são os tais dos aproveitadores. Para cada movimento desse gordofobia, bbb, pá, 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 surge uma brecha enorme para espertos ganharem dinheiro e fama. E aí tá, o cara se especializou no médico lá num nicho. Tratar gordo sem falar que eles são gordos, tá? É um aproveitador. E por fim, os não gordos são a terceira parte dessa história. A gente falou lá primeiro dos woke, dos gordinhos e os não gordos, tá? Então os não gordos, os não woke, quem são eles? São os opressores. É fácil, né? É fácil, pô. Se você, ao contrário de mim, tá? Eu não é o meu caso, nasceu com uma genética um pouco mais arrumada e não tende a engordar ou faz as coisas do jeito certo, se alimenta certo, cuida da sua saúde, você é um opressor. Por quê? Sei lá por quê. Mas, não, na verdade é assim, a justificativa usada é é porque você tá impondo o seu padrão estético pra sociedade. Ah, tá, entendi. Nada a ver, você tá cuidando de você ou você teve sorte porque sua genética é legal e você tá pouco se lascando se o gordinho tá comendo lasanha o dia inteiro desde que, sei lá, não tenha problema com ele na hora de dividir o espaço numa fileira de banco de um avião, certo? Mas, ou seja, cada um que vive a sua vida, tô nem aí, mas na cabeça desses caras o problema é você não curtir ele. Mas não sendo vítima, o gordo no caso, ou o otário, que é o woke no caso, sobra pra você esse papel. Alguém tem que ser vilão nessa história toda, certo? O gordo é a vítima, o woke é o legal, falta uma terceira parte. não existe vítima sem vilão. Então, esse papel de vilão cai pra você se você não é gordo e se você não é o woke porque é o que sobrou. Alguém tem que ser vilão nessa história, tá? Basicamente é isso. Você é um vilão por eliminação. Essa é mais ou menos o princípio da coisa. E eu tô falando desse tema passando rápido por cima dele, não sei faz quantos minutos, quantos? Vai fazer quase 20 minutos. Reparou como dá pano pra manga? Eu tô falando só de gordofobia, teórica, né? Mas você viu como por trás da ideia do aspas eu respeito os gordinhos você pode abrir camadas e mais camadas e mais camadas e subtemas que vão gerar uma causa gigantesca se vocês quiserem. Portanto, isso é uma mensagem eficiente. Só com isso aí que nós estamos falando ah, existe o vilão, existe o mocinho, existe o bom e a vítima, a salvadora, né? É a princesinha que tá no castelo, o príncipe vai funcionar e tem um cara de bigode lá que fica lá embaixo cuidando da torre, você é o cara de bigode, né? Isso tudo é em cima de um tema só que é a gordofobia. Multiplique isso por todas as causas sociais, homofobia, islamofobia, transfobia, ageísmo, todas essas causas ditas sociais, tá? Isso mostra que é o quê? É um discurso eficiente. Não pelo valor de face dele, tipo, o woke é igual ao bonzinho, isso é muito idiota, mas pela enorme quantidade de material que ele fornece direta ou indiretamente. A gente pode falar desde tamanho de roupa, passando por banco de avião, alimentação, preço de plano de saúde, pode falar sobre estética e moda, pode falar sobre acessibilidade, pode pegar uma vertente político-partidária, sei lá, chama, por exemplo, imagina você chamar uma autoridade de gordinho e a autoridade põe pressão de tal forma que você é obrigado a sair do país para com medo de ser preso, né? Então, veja bem, meus caras, eu estou falando da causa mais café com leite do universo woke, que é a gordofobia, tá? É a última etapa, é o que ganha menos estrelinhas ali no... entre as causas woke. Eu tinha mencionado duas coisas também, tá? Eu tinha falado aqui mensagem eficiente, check, acabamos de passar, e eu tinha falado em impactos, número de impactos, né? Então, vamos para eles. Eu, Mr. Rancho, tinha um conhecido que trabalhava uma grande rede varejista na área de mídia, tá? Ele era funcionário dentro da rede varejista e trabalhava com mídia, comprava mídia, como a gente fala. Funcionava assim lá. Como eles eram muito grandes, onde tinha espaço publicitário, eles compravam. Pronto, tá? Como eles vendiam produto para homem, para mulher, para adulto, para jovem, para tudo, né? Então, eles podiam anunciar praticamente em tudo, em qualquer lugar. E eles faziam exatamente isso. Qualquer veículo de comunicação era uma boa ideia e eles, assim que faziam o dia inteiro, comprando mídia onde eles achavam. Aparecia um buraco de mídia e eles lá compravam, tá? Foi assim, inclusive, que eles se tornaram, conseguiram se manter na liderança do mercado como varejista durante muito tempo. Então, marretar a cabeça ao ponto de você nem considerar comprar uma coisa. Se não consultar os caras, passa a ser um processo natural. Você ouve o dia inteiro falando dele. Você consegue, no caso, eles tinham, conseguiam colar uma fama de ser meio barateiro. Então, pô, automaticamente, pô, eu vou comprar uma geladeira. Consulto os caras. Ah, eu vou comprar um brinquedo. Consulto os caras, tá? Não saía da cabeça de ninguém. E funcionava, claro. Consequentemente, eles vendiam pra caramba. É o que está acontecendo hoje com a gente. Nós estamos sendo marretados 24 por 7 em mensagens woke. Além, isso que é muito importante, além da nossa percepção. De verdade. Se você for pegar um dia absolutamente normal seu, sem nenhum tipo de atividade fora do comum, você não foi num congresso de direito, nada. Você tem o hábito, vamos dizer, de acompanhar os jornais televisivos, tá? Por aí. Ou, não obrigatoriamente na televisão, mas talvez pelo YouTube, sei lá. Certamente, você vai ser impactado por algum discurso woke. se você se informa pelos principais portais de notícia na internet, vai ser impactado por um discurso woke. Só de birra, agora, agora eu abri a capa do UOL, tá? De cara, assim, deu uma escoroladinha de nada. Baixei um pouquinho, já tá lá. Um caso de racismo numa pastelaria do Rio Grande do Sul em destaque. Repara, racismo é péssimo, certo? Concorda? Ponto pacífico? Perfeito. Mas se um portal de notícia nacional tem que pinçar um caso de uma pastelaria no Rio Grande do Sul, é complicado, né? Ah, mas isso é saindo da bolha, isso não deixa de ser notícia? Ok, vamos dizer que seja. Vamos dizer que sim. Então, vamos ver o grau de importância que esse portal dá pra essa notícia com relação aos demais. E como é que você vê isso? Você vê isso com o posicionamento que o editor escolhe pra colocar na capa. Quanto mais pra cima, é mais importante. Quanto mais pra baixo tá menos importante. Essa notícia tá numa posição relativamente alta, tá? Então, vamos ver o que ele achou menos importante abaixo disso aí, colocando lá no portal. Aí, escrolei um pouquinho, pau, putz, achei outro parecido. Quer ver? Uma notícia meio no estilo. A chamada é assim. Policial armado que ameaçou o jovem negro em São Paulo foi acusado de agressão contra a mãe. Tá? Completamente maluca a chamada. Então, vamos fatiar essa notícia. Vamos dar uma olhada. Bom, primeiro, título, policial armado. Ué, todo policial armado, né? A palavra armado aqui, ela é armada, tá? Ela é colocada no título pra mostrar que, ó, o problema não é a... o problema é a arma, não o perfil de quem usa. Por quê? Policial armado é evidente, né? E aí, diz que esse, aspas, policial armado ameaçou um jovem negro. Tá lindo, tá prontíssima a matéria, né? Aí, só que assim, a matéria vai voltando, você vai clicando os links pra ver as referências anteriores. E eu fui voltando até entender a história e fiquei surpreso. Eu fiquei extremamente surpreso, porque, olha que interessante, é... provavelmente, muita gente deve ter visto esse vídeo que apareceu aí recente, uns dias pra trás, é de um sujeito que filma uma policial, é, tá na frente, acho, da estação Carandiru aqui em São Paulo, que ela tava de folga e ela não ajudou por estar de folga uma ocorrência onde tinha um outro sujeito apontando uma arma pra um rapaz. E o cara fala, sou inútil, vai lá, ajuda. Aí ela fala, ah, eu já liguei pro 90, uma coisa assim, tá? Mais tarde, então, se entendeu que esse cara que tava armado apontando a arma pro adolescente, teoricamente, era um policial, não era um cara armado qualquer, era um policial armado, como diz a matéria, que tava apontando, portando pro jovem negro. Agora, repara, não houve nenhum interesse no portal em saber o que que aconteceu de fato pra aquele cara ter puxado a arma pro sujeito. Provavelmente, sei lá, tava roubando ele, não sei. Não sei, tá? Ninguém quis apurar. Mas, nessa altura, já descobriram, apesar de não saber o que aconteceu de verdade naquela situação, já descobriram que esse policial que puxou a arma pro rapaz ameaçou a mãe em 2003. Olha que loucura. Entende? Se você passa o olho nessa história toda, os caras não têm a preocupação em levantar a ocorrência, mas têm a preocupação de mostrar a ficha corrida do cara. Se você passa o olho, são duas histórias diferentes. E você poderia tranquilamente estar na versão do jovem negro ameaçado. E acabou, porque é onde você teve. Se ele teve a chance de ter impacto com essa história uma vez só. Nossa, que absurdo. O cara passou, puxou a arma pro rapaz. Não sei. Isso porque a gente tá, como é que eu posso dizer? A gente tá imerso nesse tipo de situação o tempo todo. E, bem, na verdade, a gente nem liga tanto mais pra isso quanto mais ir atrás e verificar a história. Mas vão descendo, tá? Eu vou continuar descendo aqui. O UOL, aparentemente o caso da pastelaria é o mais importante que tem aqui. Ele é mais importante, por exemplo, que a privatização da Sabesp. Ele é mais importante que um tornado em Santa Catarina, tá, gente? O UOL só tem porcaria. Que loucura. Bom, enfim. Não tem nada que presta aqui. Mas, certamente. Nossa, ó. Os caras agora estão fuçando as dívidas do marido da Ana Hickman. E já fizeram bagulhice aqui. Na chamada, eles falam no título a empresa dele tem uma dívida milionária com impostos. Mas você vai lendo a matéria e, na verdade, a dívida é deles. É. Então, entenderam que pra oquezar a coisa você não precisa só falar lá, por exemplo, o cara era gay e foi, sei lá, discriminado dentro do restaurante. Você não precisa mais de notícia desse tipo. Você pega qualquer notícia e você dá aquela oquezada nela. Então, o que você faz, por exemplo? Você transforma um policial em um homem armado apontando contra um jovem negro. Você tira a dívida de um casal e você põe na mão do homem branco bolsonarista. Entendeu? Você pega uma história que não tem um background obrigatoriamente woke e você transforma em woke. É fácil assim. Portanto, os impactos que a gente está tanto falando aí são uma enormidade. É uma enormidade no noticiário, no comercial das TVs, nas novelas, nos filmes, no esporte, no conteúdo colocado em destaque nas redes sociais, que nem a gente está falando aqui agora no UOL. Ou pela supressão das ideias opostas também nas redes sociais. Você joga as coisas para baixo. Então, você já está, eu já estou, juro para Deus, gente, convencido de parte da agenda woke. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que eu também estou. E aí, como é que a gente faz para se desintoxicar um pouco disso? Primeiro, se a gente vai ter que se informar. A gente vai ter que se informar de uma maneira diferente do que a gente tem feito normalmente. A gente vai ter que ler e reler. E eu estou falando de reler e reler do que vem dos dois lados. Vamos chamar aqui de direita e esquerda. Descasca a informação como a gente fez lá em cima, no caso aí da história do revólver do policial. O que o sujeito escreve na notícia, no Twitter, no Telegram, será que ele escreveu mesmo com aquela intenção de informar? Ou eu tenho uma mensagem por trás da mensagem? O sujeito que pega essa notícia e manda para frente, mostrando a origem isso é confiável mesmo? E esqueçam isso, esqueçam a história de fonte, 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 o problema não é ter fonte, fonte se arranja. Antes de perguntar fonte, dá uma relida. Fonte não é sinal de informação válida, tá? Olha aí a grande mídia que se diz a grande fonte de verdades e é onde a gente está hoje, né? Eles não me deixam mentir de forma alguma. Segundo, tenta trabalhar com os fatos. A gente tem sempre uma opinião, isso é evidente, tá? Mas quando a gente libera a informação porque ela nos agrada, passa ela para frente e nos agrada sério, a gente está fazendo o jogo da galera woke, é divisão, a ideia dos caras é divisão, tá? E nós estamos fazendo exatamente isso. Se você então é A, você vai abrir campo para eles serem Z. Se você for Z, você abre campo para eles serem A. Então, a não ser que você esteja passando para frente uma informação, fatos, dados que sejam comprovados, tá? Não dá para ser conta. A partir daí, quando a pessoa do outro lado começa a negar fatos e dados, beleza, ela está jogando areia no próprio motor dela, ela vai se ferrar ali mais para frente. Portanto, a ideia não é discutir a bobagem que sai no wall, é nunca mais entrar no wall, é nunca mais bater boca por causa do wall, é no máximo meter uma nota de comunidade no Twitter, porque quando a gente abre espaço para bate-boca, eu estou falando de bate-boca, está dando amplitude que o cara lá, lembra o cara lá da mídia, da rede de varejistas queria? É a amplitude que eles querem, é o mais impacto, seja lá qual for o veículo, se a gente entra no bate-boca, a gente está dando espaço para a mensagem dos caras, e é a mensagem de qualquer lugar, para eles tanto faz, tá? Então, deixa a bolha wall que se explodir sozinha, não entra, eles precisam de inimigos, e não havendo inimigos, ou seja, não havendo nós, quando você sai do campo de visão deles, eles vão ter que procurar inimigos internos, e isso acontece com alguma frequência, e a partir do momento que eles acham inimigos internos para quebrar o pau, a coisa vai começar a afundar, tá? Então, faça a sua parte, informa e circula informações que sejam relevantes, aliás, deixa de lado até os puxas do nosso lado de cá, tá? Você sabe muito bem que tem um monte de puxa do lado de cá. Você sabe quem tem esses caras do, aspas, do nosso lado, que são basicamente tão aproveitadores, segundo o nosso ecossistema lá, porque o puxa, ele tem a necessidade de ganhar ponto para ter audiência. Sendo bem direto, esses caras infectam o debate bom, eles precisam que se tenha ódio para eles poderem ser referência. desliga esses caras, eles são tão prejudiciais como essas ações woke que começam aí com o processo de disseminação a partir de base nenhuma, tá? Se a gente treinar a fazer isso, e é difícil para burro, eu sei porque eu treino e quebro a cara muitas vezes, a gente derruba os aproveitadores. E derrubando os aproveitadores, a ponte que existe entre os que manipulam e a população em geral, cai na hora, tá? E caindo, gente, vai ficar muito claro, evidente como nunca e como a gente sempre soube, que 80%, mais de 80% da população não está nada, zero, afim desse debate woke e similares. Isso é só cortininha de fumaça, tá? Essa semana apareceu uma charge no meu feed no Twitter que eu gostei muito. Um cara em cima do palco pergunta quem aqui acha que a imprensa manipula as notícias e o pessoal levanta todo mundo a mão. E aí ele faz uma segunda pergunta e aí quem sabe de verdade quem tem interesse nisso? E aí o pessoal não levanta mais a mão. E é verdade, a gente não tem, a gente sempre reforça isso, a gente não tem uma noção exata do que acontece lá em cima, lá no topo, tá? Mas trabalhando certo, a gente corta o caminho, a gente corta o caule, a gente seca a raiz. E eu penso com honestidade que esse deve ser o nosso trabalho de formiguinha, derrubando os aproveitadores, tá? Nos próximos anos. E eu acredito que com inteligência a gente consegue sim chegar lá, sendo o lá que eu quero dizer aqui, ter de volta a nossa vida nos padrões de normalidade e de decência razoável que a gente teve já um dia, tá bom? É isso aí pessoal, a gente agradece a presença de todo mundo, vai fazer o nosso microjabar novamente, lembrando do nosso novo livro aí que tá lá na nossa lojinha, né? www.lojasaindabolha.com.br e o livro se chama Manual do Guerrilheiro Anti-Woke A gente pede pra vocês darem uma passada lá, escolher uma das quatro opções, PDF, PDF com caneca, PDF com audiobook, PDF com audiobook com caneca, um desses quatro qualquer, tá valendo, ajuda pra caramba e sabe o que ajuda pra caramba? Pix, tá? 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais, pingado não é seco ou 1 real por episódio que também ajuda pra caramba. É isso aí, pessoal, bom fim de semana pra todos, muita paz, muita tranquilidade, muito conhecimento extra pra vocês, pesquisem tudo por aí que vocês gostam, estudem bastante, mas divirtam também pra descansar a cabeça. Grande abraço pra todos vocês, fiquem todos muito, muito, mas super, super bom. Saindo da bolha 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 Legenda Adriana Zanotto